Oi pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o do canal Caraca Games Vamos dar continuidade a série LEGO Os Incríveis Vem comigo galerinha Puxa, alguém teve um trabalhão pra deixar esse computador privado É, mas eu já fui na vida Senhor Incrível, temos que escalar Vamos que vamos Que isso? Os robôs Toma! Toma Raio Laser Vai lá Raio Laser Eu quero te lembrar de ativar o sininho do Youtube Se você ativar o sininho O Youtube vai te avisar sobre cada vídeo novo que eu postar Então ativa o sininho Isso tá começando a parecer familiar Até que o árvore e eu estamos nos tornando um só Ótimo trabalho Continua Tô esperando isso aqui descer Não tá descendo não Você está curtindo a série LEGO Os Incríveis? Então dê uma voadora no like Mas tome cuidado pra não quebrar o aparelho Fica a dica do Caraca Games Não resista a mim, árvore Não quero te fazer mal Guarde suas defesas pras ameaças de verdade Eu consegui A natureza é mesmo impressionante Olha, a natureza não fez esses canhões O síndrome tá mantendo aquele computador bem protegido Legal Obrigado, árvore Por providenciar transporte público Para passarmos por você Toma carinha Toma Voadora Temos mais canhões Toma cuidado Estamos bem perto do topo Caraca Eca Ele ficou todo melado de óleo, gente Consegui Árvore Receio que tenhamos que fazer uma cirurgia em você Vamos ver que controles tem aí atrás Isso aqui é uma missão pro Senhor Incrível Cadê ele? Ah, ele chegou Nosso desafio final Antes da árvore se abrir É um segredo para nós Olha o laser Ela é feita de metal E tem a altura de um prédio Não é uma árvore Anda Temos que nos concentrar De fato Um espécime único Ah, entendi Consegui Toma carinhas Sequência Toma Especial do Senhor Incrível Toma Legal Acho que sou fluente em baboseira tecnológica agora Vou dar uma olhada Já tem umas pecinhas quicando É só montar Eu quero ver meteoros de likes nesse vídeo Xiii Isso aqui é uma missão pro raio laser Vai lá carinha Vai lá carinha Amarelo no amarelo Vermelho no vermelho Azul no azul E conseguimos pegar todas as moedinhas Uau Você tá vendo uma... um gigante? Deixe de ser ridículo, Sr. Incrível É algum tipo de aparato robótico Que controla o posicionamento direcional da passarela Obrigado pela mãozinha Ha 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 Agora é só montar do outro lado É um lugar perigoso, Sr. Incrível Precisamos ter cuidado É, o síndrome tá aprontando uma das grandes Eu sinto isso E é nosso dever descobrir o que é Vamos que vamos, gente Estamos quase conseguindo Opa Calminha Calminha Toma, Raio Laser Toma Toma Toma, carinha Legal O Raio Laser O Raio Laser luta muito, gente Caraca, olhei ele escondido aí Toma Legal Não podemos ser vistos de novo Fica atrás das caixas para os guardas não nos verem Boa ideia Imagino que tradicionalmente as pessoas não possam ver através de objetos sólidos e opacos Hein? O que? Ah, fique sorrateiro Não seja visto Vamos ver o que tem aqui Aqui tem um miniquit Não vou pegar esse miniquit Depois eu vou fazer uma série mostrando como pegar todos os miniquits Vamos passar aqui disfarçados Vamos que vamos Muito engraçado o seu incrível aí Escondido nessa caixa, gente Pronto Ok Ok, Guilherme Consigo fazer você chegar lá em cima Força, senhor incrível Eu quero ver uma super, hiper, ultra, mega, blaster voadora incrível no like Mas tome cuidado para não explodir o aparelho Fica a dica do Caraca Games Perdão, senhores, mas não podem me ver Estamos sendo sorradeiros Toma Sequência Legal Encontre um jeito de me fazer subir antes que mais guardas vejam a gente Vai, carinha Força Problema Problema Resolveu Agora o seu incrível pode subir Nada da estação de controle Acho que vamos ter que descobrir como chegar até lá Se aqueles canhões não estivessem funcionando Podia fingir que são galhos e me pendurar deles Vai lá, carinha O carinha é ninja Toma Voadora ninja Gira 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 mais um pouquinho Legal Valeu, olho laser Estou a caminho Toma, carinha Se você estiver gostando do vídeo Não esqueça de dar um raio laser no like Mas tome cuidado para não explodir o aparelho Fica a dica do Caraca Games Ai meu Deus Minha nossa Tinha que subir nas caixas Gente Eu quero é ver meteoros de likes nesse vídeo Agora Vou de carona Consegui Consegui Ok Eu cuido disso Força, senhor incrível Levanta esse portão Pronto Agora é com o raio laser Intrusos Não deixem de chegarem aos controles Especial do raio laser Toma Legal Isso foi incrível Que isso Toma Toma, carinha Que golpe da hora Hahaha Mais uma missão para o raio laser Deixa eu ver O vermelho No vermelho E agora o azul no azul Legal Consegui Hahaha Com sorte Isso ajudará a gente a chegar até o controle principal Nossa Nossa, ele está dando moonwalker Hahaha Que legal Gente Isso sim foi uma homenagem A Michael Jackson Se você já é inscrito aqui no canal Eu quero aproveitar esse vídeo Para te agradecer de coração E se você ainda não é inscrito Está esperando o que hein Eu quero ver você inscrito aqui no canal Se inscreve aí galerinha Se inscreve aí vai Hahaha Vamos que vamos galerinha Deixa comigo O senhor Pera não trabalha mais na Seguros SA Como assim? Ele está numa viagem pela empresa Numa conferência Meu arquivo diz que esse funcionário foi demitido há uns dois meses Vamos, não temos muito tempo Isso vai ajudar? Tem certeza de que isso vai funcionar, Edna? Sim, querida Nós já temos as coordenadas dele Você pode parar agora E aí E aí E aí E aí Eu sou uma idiota Eu deixei isso acontecer Entendeu? O carro esporte novo Os exercícios físicos Eu deixei as malaiagens E agora eu estou perdendo ele E agora eu estou perdendo ele Por que a gente está falando ainda? Pois é Palavras são inúteis Blá, blá, blá Muito papo, meu amor Muito É por isso que eu tinha que te mostrar minha obra É por isso que você está aqui Bem galerinha Chegamos ao final de mais um vídeo Quem gostou Comenta, dá like Se inscreve no canal Forte abraço a todos E até o próximo vídeo Eu quero ver chuva de likes Nesse vídeo